Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe, estrade de maluqueiria De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora Há seis dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Aquela amassala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Segura o rei Vai me desculpando a onçadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa o namorado a sua filha Vai me desculpando a onçadinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus me tornou e jogou fora do céu Eita, nós, é pra roçar brigaçou Alô, se bateu, esse forró Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe, estrade de maluqueiria De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Vai ser dias que eu não durmo direito Sua filha a filha é só desse jeito Que ela amassala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Tá bonita, tá bonita Vai me desculpando a onçadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa o namorado a sua filha Vai me desculpando a onçadinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus me tornou e jogou fora do céu Eita, nós, é pra roçar brigaçou Dona Maria Deixa o namorado a sua filha Vai me desculpando a onçadinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus me tornou e jogou fora do céu Que Deus me tornou e jogou fora do céu Que Deus me tornou e jogou fora do céu Música